E voltamos com mais gameplay de Warhammer 4K Gladius Vamos recuperar aqui as nossas unidades que ficaram aqui um tempo, né? Esse cara aqui tem que encher a vida dele Eu só não sei se eu encher a minha vida Vamos encher minha vida desse lado aqui Encher a vida aqui nesse Trade Encampment É o seguinte, galera O nosso Librarian tem que ir pros lugares aqui, né? Tem que levitar e fazer umas paradas Essa habilidade Levitate leva a gente pra muito longe, né? Então a gente tem que usar essa habilidade Chegar aqui, chegar aqui com o Librarian Que é esse lugar aqui E aqui em cima do mapa também, ó Bem aqui, aqui deve ter facção inimiga Então com certeza eu tô fodido, tá ligado? Vamos pegar o Armor aí pra começar a usar unidades mecânicas, né? Vamos recrutar uns Devastators aqui Herói não precisa mais recrutar, né? Tá, já tem o suficiente Vamos passar Ah, ainda tem Slavers aqui Tem um Slaver aqui morrendo Morreu, boa Mataram ele Aqui em cima tem um Slaver também tomando tiro, né? Inimigo Nossa, mais inimigo no caminho aqui O Pamo de nível Vamos pegar cura Granada contra Infantaria Ataca aqui Toma Aqui pra baixo Tem uma parada que é tipo um café, né? Vamos pegar esse recurso aqui de baixo Mata aqui Mata esse cachorro aqui Sai fora, desgraçado Cachorro nojento O Librarian Vamos botar ele pra voar até aqui Ó, 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 ó Levitation Pronto, perfeito Mata tudo aqui Com o que tiver que matar Esse daqui tem que se curar Esse cara aqui Não tem o que fazer aqui com ele, não Só se cura com esse maluco aqui Talvez vim pra cá E atira nos caras aqui Mas por enquanto tá safe Por enquanto é só pegar O recurso aqui que a gente quer Execute Ah, aqui tem que curar Esse daqui pode vir pra cima Porque a gente queria ele aqui mesmo Do lado do Chaplain Mas o resto cura Eu vou tancar esses dois malucos aqui Tô bufado Meu dano tá alto Matar todo mundo aqui, mano Ah não, eu tava bufado com o Chaplain Esse aqui eu não tô Olha só, cercaram a gente Beleza, cercaram a gente Mas dá pra matar Não tem problema não Como é que pode? De onde saem esses inimigos aqui, cara? O jogo spawna inimigos Do nada No cenário, né? Pra gente Eles não matam a gente O nosso capitão É muito forte Bater vai dar seis Vai dar seis pontos Alguma coisa Aqui é o melhor pra matar Esse inimigo aqui Aqui vai dar sete Aqui vai dar sete Aqui vai dar oito ponto dois Se o jogo começar A dar umas travadinhas Galera É o jogo mesmo Que tem um probleminha De performance, né? Eu percebi isso Nos últimos Nos últimos dias Que eu tava jogando ele aqui Ele tem uns problemas De performance Bem irritantes Não sei se é Se é só no meu PC Pode ser só no meu PC Também, né? No meu PC Dando zika Savanna Rick Alf Vou pegar aqui pra mim Atira nesse cara aqui Mesmo sabendo Que não vai matar Atira Por enquanto A gente atira aqui Deixa Desce a vida bem Desses caras aqui Pra eles correrem da gente E que eles correrem Da gente A gente vaza Eu poderia transportar Poderia transportar Uma unidade daqui pra lá Ou dali pra cá Depois eu vejo isso Order Cities 10 barra 13 No próximo turno A gente vai acabar Construindo o negócio aqui Acho que é bom Não começar nada Por enquanto Vamos só passar aqui Encerra A gente tá cercado Cara E a gente vai ganhar Ok Armory Ótimo Vamos vir aqui Construção do armory Vem aqui Aí depois a construção De um dormitório Vem aqui E depois a construção Acho que não precisa mais Construir mais nada Só faz o armory Que tá bom O Chaplain Tá full HP Sobe aqui Já começa a movimentar Os personagens aqui Pra ir pros lugares Vou atirar Não tem problema Com esse filho da puta Aqui desse lado Vou capturar Isso aqui Pra mim Vou bater aqui Pega meu cafezinho Aí Peguei Ó a demora Que esse cara leva Pra chegar aqui No objetivo Mano Isso me irrita muito Esse librarian Orbital scan Caguei Crack grenade Caguei Caguei Ah esse land speeder Parece ser bom Um veículo que atravessa a água Que mais que atravessa a água Ah o Wearing Atravessa Acho que eu vou pegar esses dois Vou pegar o speeder E vou pegar o Wearing Eu tô precisando de máquinas Agora As máquinas vão me ajudar A destruir os inimigos Talvez as facções inimigas Que vão aparecer aqui Cura você Você vem pra cá Pra baixo Tem um portal aqui Pra gente pegar Cadê você Sobe aqui Vem aqui Bibliotecário Librarian Bibliotecário Librarian Beleza Librarian Pegou Que tinha que pegar aqui Próximo turno Eu vou usar o negócio dele ali E vou subir o máximo Que eu conseguir Esse cara aqui Talvez não seja uma boa Ir pra cima Talvez seja uma boa Ir pro lado Talvez ir pro lado Aqui com aquele cara Seja o correto Não pra cima E o jogo continua dando Umas travadas nojentas Eu não sei o que é Essas travadas Já mexi nos gráficos E o negócio Continua travando Depois eu vou ver Direitinho o que é Vamos vir aqui Nesse Nesse negócio De transportation Que eu quero testar Uma parada Esses caras Estão enchendo vida ainda Falta mais um turno Chaplain Vem pra cá Você vem pra cá Enquanto a gente Enquanto a gente tiver O Chaplain Pra buffar Rights of War A gente vai ter dano Pra matar os caras O foda é O foda é brigar Com todo mundo Ao mesmo tempo Acho que eu não preciso De dois Desse aqui Não Eu posso Desfazer Isso aqui Não posso Ou eu Eu preciso Disse aqui Eu vou deixar Esse outpost aqui Não vou desfazer não Olha só Inimigos Toma Toma fogo Aí sim Maluco Oh Não Não atira no meu soldado Não Cusão Vai tomar Vai tomar dano Eu vou continuar No meio do mato aqui Que é seguro Pra lutar Se eu vier pra cá Pra fora do mato Eu tomo mais dano Então fica aqui No meio das árvores Bom Vim pra cá Aí sim Toma tiro Vamos lá Voar 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 Subir Subir Ir por onde for Engraçado Quando ele dando A levitada Tom Ele só vai indo Tá ligado É muito engraçado Não tem um barulho Não tem uma animação Assim Tipo Não tem um barulho Que rola Deixa eu testar Uma parada aqui Como que eu transporto Esse cara daqui Como que eu transporto Esse cara daqui Pra lá Eu queria saber Como que eu Cannot Desembarque Como que eu Transporto O cara daqui Pra lá Com esse negócio Aqui Eu ainda não aprendi A utilizar Isso aqui Eu ainda não aprendi A utilizar A habilidade De De Dar desembarque No negócio Aqui Por enquanto Eu vou Eu vou ficar De boa Aqui com O cara Aqui parado Ou não Dá Talvez um D Tem essa Tem essa Coisa Também Eu vou Só matar Mata Aqui Bate Eu não posso Avançar Muito Aqui nessa Nessa Região Porque é Estreita E eu posso Ter unidades Eu posso Ter uma facção Inimiga Me esperando Aqui em cima Do mapa Porque isso aqui Já é metade Do mapa Onde eu estou A outra Metade Também pode Ter gente Se eu avançar Eu estou ferrado Eu posso morrer Então é bom Eu colocar Todo mundo Aqui Junto Comigo Pra eu Poder Atacar Os caras Ali Vamos passar Order Unit Não Ele ganhou XP Beleza Vamos pegar A habilidade Aqui Passa o turno Vai lá Bicho Marreta Você vai Tomar Cusão Vem pra cá Entradora Acabou Derrotamos Os dois Aqui Vamos pegar O buff Aqui Esse buff É muito Importante Aqui Isso é dano Pra gente Dano 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 Pra cá Daqui Pra cá A gente consegue Levitar Pra cá Pra cima Eu acho Que a gente consegue Será que eu consigo Transportar Esse cara Pra cá Não Não consegui Droga Pensei que eu fosse Conseguir Mas não consegui Não Eu ainda não sei Como é que usa Essa merda Desse cargo Talvez tenha que ter Um carrinho Pra carregar Eles Uma unidade Que seja Um veículo Pra carregar Pra carregar Os caras Vem pra frente Chaplain Vem pra frente Você também Fica nas ruínas Imperiais Pra não Tomar dano Uai Ae pronto Fizemos o Landsweeper Que é esse Veículo Eu poderia jogar Um negócio Aqui em cima Mas não vou Fazer isso não Ó Tem um obelisco Ali ó Uma parada Ali Pra gente pegar Vamos vir pra cá Junto do Do Chaplain Capelão Ah Eu acho Que eu vou Ficar parado Aqui cara No próximo turno Vai voltar Aqui o Levitate Aí eu vou Pra cima Pronto Pegamos aqui É nosso Aqui em cima Eu não sei Se a gente Tem que manter O controle Vamos vim Pra frente Vai Não tem nada Aqui na frente Não Eu sei que você Tem inimigo Aqui na frente Por um motivo Um breve motivo Eu pensei Vamos continuar Segura Na real Vamos vim Pra cá Cadê os caras Que a gente Botou pra andar Vamos passar Research Vamos pegar O Irind Pronto Agora eu tô Preparado Com esses Veículos Que eu fiz Aí eu tô Preparado Beleza Overwatch Eu acho Que eu tenho Granada Tenho Vou arrancar Metade da vida De geral Com a granada Granadinha 9.2 9.2 Toma 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 Na cara Vem pra cá Porrada Vai morrer Vai morrer No próximo turno Sobrou só um carinha Mano Inimigo Com muita vida É irritante Cara Não é legal Enfrentar não Vamos vim pra cá Olha a evitação Do cara Levitation O chaplain E o cara Estão aqui Vamos vim pra cá Eu acho que eu consigo bater Mas vamos bufar Pronto Rights of War Eu acho que é aqui Que eu paro É aqui que eu paro De avançar Porque senão Eu vou tomar uma surra E eu não vou recrutar As motinhas Que eu tinha dito Que eu ia recrutar Eu vou recrutar Sabe o que? Eu vou recrutar O Vamos vim pra cá Vamos botar isso aqui Eu vou recrutar Sabe o que? Eu vou recrutar O tanque Olha isso Ah Tá cheio de inimigo aqui E tem uma facção O Stahl Aquela facção robótica Olha isso Olha só Beleza Então encontramos Os nossos rivais Aqui já E eles são máquinas Por isso que eu não vou Recrutar a motinha Vou recrutar só a máquina Pra destruir os caras Ali Cadê o tempo? Eu ia vim pra cá Cadê todo mundo aqui? Todo mundo já andou Todo mundo já fez O que tinha que fazer Encerra E eles estão se matando Ali bonito Cara O Stahl E Os inimigos neutrais Ali estão se matando Acho que eu vou me aproveitar Dessa briga Olha só mano Já tem três inimigos aqui Eles estão Não estão pra brincadeira não Esses malucos Cara Eu vou atacar eles Eu vou atacar esses Crisis Battle Suit Aqui Se eu atacar os caras Mais fracos Capaz eu não conseguir Fazer as coisas direito Vamos vim pra cá Vou pegar isso aqui O cristal de vida Vamos atacar o carabatão E vamos ficar parado aqui Aqui Nessa área aqui Fica parado na área aqui E tenta fazer um perímetro Pra defender Se a gente for muito longe A gente morre aqui Vamos se curar aqui Ave Maria Pronto Curamos Vim pra cá Nossa vida máxima aumentou também Né O que que eu tava recrutando Aqui mesmo Eu tava recrutando Dois Desses destruidores Aqui Vou recrutar um só E vou recrutar Um Land Sweeper Um Land Sweeper O Land Sweeper Vai agir como O O O O que chega ali E começa a atacar logo Depois eu recruto Depois eu recruto O que atira a missa Esse na real Dois Land Sweeper De uma vez Vai Que é o jeito aqui Eu vou tá pegando A segunda pirâmide aqui Essas missões Dão o que mano Eu vou ganhar O que de recompensa Forbidden Knowledge Eu vou ganhar XP Pro Librarian A quest do Librarian É dar XP Pra gente Agora que eu me lembrei O Librarian Vai ficar muito mais poderoso Sem precisar Cair na porrada Vamos ver como é Que tá lá em cima Ó Fugiu Todo mundo fugiu Dispersou geral Beleza Geral dispersou Não tem ninguém tretando Mas eu vou ficar aqui em cima Eu não vou Sair daqui não Eu vou vir pra cá Um pouquinho Pra gente manter O perímetro seguro Aqui Tá todo mundo Full HP Deixa eu vir cá Pra frente aqui Um pouquinho Opa Tem um lugar aqui Pra gente tomar Pra gente Esse cara aqui Vamos lá Vamos pegar isso aqui Tô quase completando A minha quest Cara Esse doido aqui O Devastator Ele tem que ir pra algum lado Eu vou ter que vir pra cá Não adianta Devastator tem que vir pra cá Ele vai demorar Pra chegar Mas tem que vir Opa Olha só Descobrimos uma facção nova Descobrimos um pessoal novo aqui Galera Se escondendo aqui No meio do mato Astra Militarum GG Os Astra Militarum São os caras Que a gente vai ter problemas Se a gente não Não fizer tudo direitinho Talvez eu recrute Um motosserra Pra acabar com os Astra Militarum Talvez sejam eles Que eu vou usar Esses snipers aqui Com certeza Eu vou precisar de motosserra Pra matar Vai tomar Overwatch É claro Não devia ter vindo aqui Tomou Do canhão Aqui também Não matou Ninguém Mano É a gente Tá safe Definitivamente Mata aqui Piu Piu Pronto Pronto Mata Eu não vou tomar Aquilo ali ainda não Aquela ruína ali Muito arriscado Ir até lá Esse terreno aqui É meu Tô safe Eu vou ficar aqui Por enquanto Talvez eu devesse vir aqui Vamos vir aqui Pronto Esse aqui é meu Isso aqui eu tomei pra mim É meu Acabou O objetivo é ali em cima Vamos vir pra cá Com o nosso Librarian E depois teleportar ele É Voar pra região que a gente quer Vamos vir aqui Vamos vir aqui em cima Aqui é o território dos caras Eu não vou nem mexer com eles Eu vou ficar longe da cidade deles Caguei Stay away from the city São anões Pera aí Olha isso mano Ratlings São anões galera Mais resilientes do que humanos Ratlings são excelentes atiradores É dito blá 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 Que ele arranca a cabeça de um herege A mais de Um mil quilômetros Caramba que loucura velho Arranca a cabeça de um herege É tudo herege no universo de Warhammer 40k né Isso é engraçado É tudo herege Não tem essa não Eu devia pegar um carro pra levar a gente até lá Mas não vou fazer isso não Que vai gastar recurso Se eu começar a perder a infantaria Eu começo a usar as motinhas Eu não vou pra perda Olha isso cara Eles tem um range bom Esses Ratlings Vamos correr deles Pra gente não chegar perto da cidade deles Vai dar problema Opa Já começou a aparecer aqui Uns Guardsman Cadê? 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 Vamos pegar dois desse daqui Rapaz Como o combate desse jogo demora A ficar esquentado né A gente tem as unidades Mas a gente demora A conseguir O que a gente precisa Vamos lá Cadê o carinha daqui Vem pra cá pro meio Pronto Agora tem dois aqui no meio Que podem tretar Você recua pra cá Porque senão a gente tá fudido Recua pra cá Posicionamento aqui é muito importante Não adianta Ah dá pra comprar as coisas aqui ó O que que eu tenho aqui Eu tenho arma Eu tenho arma plus Combat stimulant Armor penetration Vamos pegar esse aqui Que recupera hit points Temporary shield Adamantium Blight grenade Endurance implants Vamos pegar esse aqui Que ajuda a gente a correr mais Ah não Acho que tá bom mano Vamos pegar arma Or penetration GG Pronto Esse personagem aqui É extremamente forte Com esses itens aqui Vou colocar tudo nele Depois Vem pra cá Eu quero atirar Nesses malucos aqui Vou vir pra cá Pra perto da árvore Nossa senhora Tá cheio De inimigo aqui Olha isso mano Tech priest Vamos lá Granada não Porradão 4.1 3.8 4.1 Vamos lá Bate 2 tech priests 2 Company chapel Não Predator Não Vamos pegar Essa O Predator Seria bom né Um tanque Agora eu tô na dúvida Vamos pegar Melta a bomba Pronto E tomou Boa Acabou o tech priest Não tem mais porque Ficar próximo Da cidade Dos caras Aqui que eles vieram Pra cima Granada Vai matar Granadinha Mata um monte Acabou Pronto Esses scouts Aqui já era Não tem mais porque Ficar se preocupando Eu vou subir Aqui Eu vou ficar Aqui Quando o devastator Chegar aqui Pra gente Regaçar Eu vou pra cima Até lá O devastator Não Não tem muito O que fazer Aqui não Beleza Tá todo mundo Subindo aqui Próximo turno Eu vou telar Esse cara Aqui pra lá Deveria eu abrir Terreno aqui É muito arriscado Vamos vir pra cá Vim pra cá Cura Acho que eu vou Vou voltar pra cá Vamos voltar pra cá A gente tá full HP Com vários itens A gente tá Tá safe É A gente mata Esse cara aqui Com certeza No próximo turno Vamos ficar parado Aqui Tem dois aqui Aliados Pra bater Ai Voltou O Inslaver Ai Bicho chato Vai morrer Inslaver Ou você morre Pro devastator Ou você morre Eu não vou atirar Com o devastator Eu vou só correr Eu poderia atirar Nele com o devastator Mas aí É perda de tempo Total Pra cá Isso aqui É um Outpost Pra gente pegar Vamos pegar Olha só Nossa Tanque galera Ah Tem um tanque ali Eu tô com medo De chegar perto Da cidade dos caras Por causa desse tanque Ele Cura Ave Maria Beleza Topou Maluco Vamos lá Vamos telar pra cá Levitation Olha Maravilha Vamos junto aqui Você consegue Vim pra cá Consegue Você consegue Vim pra cá Consegue Você consegue Vim pra cá Consegue Não vamos avançar Muito pra gente Não se fuder Vamos manter a distância Aqui E vamos esperar Os nossos veículos E aliados Pra poder fazer O avanço Ofensivo Ali Tem que ver Minha população Agora Que eu tô curioso Aqui Quanto que eu tô De população 12 de 13 Vai terminar Isso aqui Eu vou ter Uma população Ok Vambora Ó Ó Ó Ó Os bichos Correndo Ih Morreu Aquele tanque ali Deu um tiro Na gente O Devastator Atirou no bicho Os caras Lhe correram Tem esses aqui Vindo pra cima Começou a dar aquela Travada Zoada Eu meio que sei Por que que trava É Quando vem inimigo novo Aparentemente É quando vem inimigo novo É foda Eu ter que andar Até ali Pra acertar os caras Daí é complicado Olha isso Quantidade de inimigo Que tem ali Vamos vir aqui Vamos vir aqui O Chaplain Vai buffar todo mundo Atira aqui No No Campeão Inimigo aqui No comandante Eu não vou atirar No No bicho neutro Não é minha prioridade Vou deixar eles Matarem o bicho neutro Enquanto o Librarian Vem pra cá Librarian A gente tem a missão Do Librarian Pra fazer Tudo isso Enquanto tem a missão Do cara Pra fazer Deixa eu vir pra cá Com Não Sumiu Droga Sumiu da minha visão O cara ali Eu perdi A minha visão Mamãe Vem pra cá Pra baixo Depois eu mato Esse cara aqui Morram anões Quer dizer Desculpa Vamos botar pra curar Esse aqui mata Pronto Mata os anõezinhos A gente ganhou Unclaimed Item Pega pra você Pronto A seringa aqui Pra usar Lightning Gauntlet Aumenta o dano Do próximo ataque Vai ser Vai ser uma Uma luva Maneira Aí a gente Já vai ter Duas unidades Aqui galera O Assalte E o Cara aqui Que O carrinho Vamos lá Eles vão ter que matar O gorilão ali Não adianta Nossa Não deu dano O gorilão burro Por que não atirou Nos bichos montados Caramba Nossa Tomamos Míssel Tomamos Bicho Aqui do lado E vamos ter que recuar Nossa O robôzão Cara Eles são muito Fortes Cara Morreu Vamos perder Essa unidade Será que Consigo dar dano Nesse bicho Aqui Eu vou Eu vou pra cima Enquanto os outros Recuam Eu vou bater Aqui Eu vou vir aqui Pra trás Corre É Eu tô Fudido Vem cá pra trás Ataca aqui O maldito Do Inslaver Vem aqui Com o Chaplain Chaplain não Librarian Cara Que dificuldade Mano A gente até Foi atacado Ali Deixa eu ver Tomamos um tiro Cara O librarian É fraco Tipo Ele é bem Fraco Galera Eu não sei Como eu vou fazer Essa missão Dele aqui Olha só Acho que eu já sei Como é que eu vou fazer Já sei como é que eu vou fazer Esse veículo Aqui Ele vai Ele vai chegar Lá no inimigo Ele tem uma Heavy Bolter GG O veículo Vai chegar No inimigo E vai fazer O estrago Dele Aí a gente Vai conseguir Vai conseguir Chegar nos caras Ali E fazer O necessário Vamos pegar Aqui mais um É Da serra elétrica Ai 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 Minha voaida Como é que a gente aumenta a produção Não tem muito como aumentar a produção Nesse mapa Acho que eu vou só comprar os Tylos Aqui Ou Não Não tem como aumentar a produção Meio que Eu vou precisar de veículos É a única maneira de ajudar Quem tá lá em cima Não tem o que fazer Atira aqui nesse cara Será que eu consigo dar mais dano? Vamos ver On cooldown Nossa Cooldown de novo Isso aqui Tá bom Toma Tá quase morto Vamos acabar com ele O pain de nível Vamos pegar aqui nível 3 Do power strike GG Caramba A gente tá muito forte O foda é O librarian morrer Coitado O librarian não pode morrer Eu vou ter que usar o librarian Em combate Não vou poder fazer a missão dele Agora não galera A gente vai apanhar aqui Que só a porra A gente vai tomar a surra Mano Librarian tomou dano Oh Mataram o bicho neutro Não Sai daqui Kingslaver Bicho chato Ok O meu librarian é muito forte Volta pra cá Recua Mata Vou deixar ele aqui Eu vou deixar o librarian Oh librarian Meu Deus Eu tô confundindo os nomes O chaplain fica aqui Vocês fiquem juntos aqui Vai dar tudo certo Eu devo vir pra cá Pra pegar o objetivo Mas eu tô com medo De me fuder Vamos lá Vamos pegar isso aqui No próximo turno Só pra ver o que que vai acontecer Se eu vou upar de nível Se eu vou morrer Sei lá mano Vamos vim cá pra cima Os caras O cara tá com um tanque Ele atirando na gente Aí o bagulho Fica fácil Isso aqui é bom Contra Fortificações E criaturas monstruosas Eu vou pra cima Daquele tanque ali Vou pra cima Daquele tanque ali E a gente vai ver No que que vai dar Daqui a pouco Vamos lá Ficar um do lado do outro Pra não dar merda Cadê meus carrinhos Meus sweepers Olha isso cara O bicho O carro literalmente Atravessa todo o mapa Eu vou chegar No objetivo principal Muito fácil Com isso aqui Essa vai ser Nossa vantagem A movimentação No mapa 13 Eu quero aumentar A produção Do local Como é que aumenta a produção Eu posso até construir Mais um aqui Do negócio Mas não vale a pena Vamos fazer Eletricidade aqui E depois a gente A gente faz Mais um Apotecário Talvez Depois a gente Compra um negócio Desse aqui A gente compra Um desse aqui Predator Eu não tô afim Vamos pegar Extra Infantry Armor Vamos pegar Vamos pegar Armadura Depois eu pego Orbital Strike Pra poder dar dano Nos caras Encerra o turno Ó o tanque Nossa o librarian Vai morrer Porra tanque Tá de sacanagem Tanque Tá atirando aonde Nossa Librarian Não morre não Ah mano Não vou perder Meu librarian Ué Isso aqui não Atravessa terreno Não Ah atravessa Por aqui Olha só A merda Olha a merda Galera O negócio não Atravessa o terreno Por onde eu preciso Ele atravessa Por onde ele quer Que porra é essa Tá Eu acho que eu vou Completar a quest Do librarian Morrendo ou não Vamos lá Pronto Completei Tá O que que esse Forbidden Knowledge Que eu ganhei Isso aqui É pra alguém Tá O librarian Vai morrer Não tem o que fazer Eu acho que não tem O que fazer Que ele vai morrer Ele morre De qualquer jeito Vamos deixar o bicho Com debuff ali E eu vou usar Esse forbidden knowledge Em alguém O chaplain Vamos lá Pronto Usei nele Dá influence Servência Research Ok Usa no chaplain E mantém ele vivo Vamos ir pra cá Pra recuperar a vida Você fica aqui Você fica cá Eu posso Soltar isso aqui Pra ajudar Aqui na frente Vamos soltar isso aqui Esse negócio aqui Nossa cara Tá começando a ficar Interessante esse jogo O forbidden knowledge É muito bom Eu vou manter Os caras aqui Unidos O cara já era Ali O outro morreu Adeus librarian Sua quest foi cumprida O seu objetivo Foi cumprido Você foi muito útil Por pouquíssimos turnos Mas foi útil E eu vou destruir A base dos caras Com a melta bomb Nossa Esse cara Não perde vida Olha isso O tanque Não perde vida Simplesmente Caramba O tanque Não perde HP Como que eu vou destruir Esse tanque Mano Vai ser difícil Quebrar esse tanque Na porrada Será que consigo Vim aqui E dar uma porrada Nesse robôzinho Tomei overwatch Geral ali do outro lado Mas eu vou bater Mesmo assim Toma fogo Beleza Etade da vida Tem que tirar vantagem Dessas porras aqui Esses aqui Estão indo pra cima Ai cara Vamos passar o turno Adeus Librarian Morreu E os orques Mano Fudeu Morreu Essa minha infantaria Fudeu Nossa Cara Mano Que bagunça Cara Que loucura Ative O chapter Tactics Sending unit Into planet Depths Um assalto Space Marine E um tactical Space Marine Não entendi Não entendi O que tem que fazer Aqui Depois eu vou ter que Ver isso aqui Mano Aqui eu já morri Com esse cara Eu tenho um tactical Space Marine Eu tenho que ter mais Não entendi Qual foi o objetivo Aqui Que o jogo me mandou Fazer A gente vai ter que Recuar aqui galera A gente vai ter que Recuar Fallback Recua E eu vou encerrar O episódio por aqui Mano Caraca Que loucura No próximo episódio A gente enfrenta Esses caras aqui Beleza Fui